E a última curva é em quarta, ou quinta. E a última curva é a última curva. 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 E a última curva. E a última curva. E a última curva. E a última curva é 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 a última curva. Vamos lá. Ok, Dries seem like the best tyre for now. Dries definitely seem like the fastest tyre at the moment. Let's see if it's too cold. 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 É Poxa Ele é feita Poxa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.